Vamos olhar onde eles ficam. Cara, eles parecem ser todos dourados, prateados, alguma coisinha. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa senhora! Vem aqui, faz um favorzinho aqui, rapidinho. Mostrar um negócio aqui. Quase que eu fumo aqui. Vem aqui, vem, vem, vem cá, vem. Vou tirar o chinelo. Mostra aí, mostra aí. Tá vendo aí? Os peixinhos que aqui tem? Tetra. Tetra, bastante. Olha só, parece que esse aqui é prateado, velho. Olha que coisa linda, velho. Ah não, vou botar dentro do aquário esse aqui, ó. Acho que na luz do aquário ele deve ficar tipo um prateado, um dourado, olha só. Ele branca, ele tá bem diferente, nunca tinha visto esse não. Olha que bacana, porque geralmente eles são assim, ó. Normal, né, o peixinho, tá vendo? Só que olha só esse aqui, ó. Parece que ele tá prateado, branco, sei lá. Bem bacana. Mas então, galera, é o seguinte. É, a gente tá procurando esses peixinhos pra gente levar pro lagão Jumbo, porque lá tem Oscar, agora tem Tukunaré, tem traíra. E a gente precisa alimentar esses peixes. Então, eu preciso pegar bastante e levar pra soltar no lago. Apesar de eu estar com a peneira, o que eu vou fazer? Eu vou colocar armadilha, que nós temos armadilha, vocês já devem conhecer, né? Pra ver o que a gente pega, né, a quantidade que a gente pega na armadilha. E depois também eu quero aproveitar e ficar pescando aqui, porque eu sei que aqui tem traíra e morobá. Vai que a gente consegue pegar algum, né? Então, vou mostrar aqui. Ah, vou nem mostrar não, esse passo a passo aqui todo mundo já conhece, né? Então, já vou direto aqui, ó. Tô caindo aqui. Cuidado, hein? Vamos lá, gente, vamos botar aqui mesmo, como vocês viram, né? Os peixinhos já estão aqui. Quer ver, afundar de novo? Não, agora você já... Não, não acundei não. Mas beleza, vou colocar aqui. Vamos torcer aí pra... Ah, já chegou no fundo, parece. Olha ali. Beleza, ficou de bola. Então, um pedaço aqui, pra amarrar aqui, pra gente não perder a ponta da armadilha, né? Vai que entra o peixe grande aí se arrastando. Enfim. Deixou aí? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pescar um pouquinho, né? Vamos nos divertir enquanto espera. Se é que der errado, a gente tem a peneira ali. Beleza? Beleza. Acompanha o vídeo aí. Nossa, um monte de tetrazinho. Vamos olhar onde eles ficam. Cara, eles parecem todos dourados. Prateados, alguma coisinha. Olha só que legal, cara. Olha um monte deles. Alguns minutos depois... Então, galera, já se passaram alguns minutos e a gente tentou pescar aqui um pouquinho, não pegamos nada. Mas a gente precisa também conferir a armadilha, se tá tudo ok, se tá entrando os peixinhos ou não, né? Porque senão a gente vai ficar aqui um tempão e depois levanta a armadilha, aí não tem nada, né? Vamos tirar essa armadilha pra gente ver se pegou de alguma coisa? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa senhora! Quantidade! Caramba! Pera aí, deixa eu abrir aqui pra mostrar. Olha o tanto! Quer que eu pegue a tampa? Não precisa, não. Aqui, ó. Vou tirar aqui. Olha um peixinho aqui. Olha, caiu o outro. Mas entra aqui a câmera aqui. Põe a câmera aqui. Pra galera ver. Olha o tanto, gente. Tem muito. Deixa eu levantar aqui, ó. Eu não esperava por isso. Vamos colocar logo dentro do balde e eu já vou embora. Eu não vou nem esperar. O tanto que tem. Mas pera aí, pera aí. Eu só tenho que conferir se você pegou daquele douradinho, de prata, não sei. Vamos ver se tem daquele que eu achei bonito. Senão a gente pega na peneira. Ah, tem, tem aqui, ó. Tem vários deles aqui, ó. Tem alguns aqui, ó. Esse aqui é um, ó. Ele é branco, mas ele parece que fica dourado quando tá iluminado. Então, galera, a gente chegou aqui em casa. Todos os peixinhos chegaram vivos. Mostra aqui, câmera. Câmera não, amor. Os peixinhos estão todos aí. A gente colocou eles dentro desse pulsarzinho aqui pra... É, porque essa água tá oxigenada, né? Água do lago, então eles não vão falecer. Agora, pra cima aqui, eu quero mostrar um negócio aqui, ó. Se vocês conseguirem reparar, tem uns aí que tem as costas prateadas, douradas. Não sei dizer bem aí. Então, o que eu vou fazer? Vou botar eles dentro do aquáriozinho ali, ó. Vou pegar aqui com um negocinho. Aí, vou fugir. Vou colocar ali, que eu acho que vai ficar melhor pra gente ver. E depois eu quero colocar no aquário lá dentro. Usar a luz do aquário pra eu ver como que eles ficam dentro do aquário. Acho que eles vão ficar bem bonitos. Acho que, ó. Eu só tenho que saber... Vou ter que selecionar eles. Porque tem muito aqui, gente. Aqui tem alguns aqui. Pronto. Vamos levar lá no aquário lá. Bom, galera. Como vocês já sabem, né? Eu tenho o caranguejo que eu trouxe do Rio Doce aqui, ó. Ele tá aí. De boa. A gente alimenta ele sempre. Tem umas piabinhas, camarões. A galera que tá vendo no meu Instagram sabe que eu gostei aqui. Eu botei dois cascudos aqui. Pra ver se eles tiram um pouco das algas do vidro. Mas aqui agora, gente. Vamos pegar um aqui, ó. Deixa eu ver. Pegar um bem todo prateado aqui, ó. Vamos ver como que isso fica aqui dentro do aquário. Não, não, não destacou muito, não. Eu achei que ia destacar bastante, cara. Peraí, deixa eu... Ele é mais clarinho. Temos que tem só na cabeça a mancha. Não destacou tanto, não. Eu achei que ia ficar bem destacados. É, realmente não destacou, não. Esse fica até bonito, gente, pessoalmente. Mas aqui, pela câmera que eu tô olhando, não tá ficando... Olha, tentando pegar ele aqui, ó. É mole, rapaz. Ele dança. Será que eu consegui entregar um na mão do caranguejo? Aqui, ó. Entregar um na mão do caranguejo. Será? Será? Ele pegou. Ele tá com fome. Olha, olha, olha. Pegou, pegou. A capa do vídeo, ó. Vai ser essa. Vamos ver ele abrindo a boquinha. Olha lá, olha lá como funciona, ó. Olha. É até interessante pra ver como é que eles se alimentam, né? Olha. Bom, galera, então vou voltar aqui com o restante dos peixinhos. Mostra esse aqui, ó. Tá vendo, gente? Já tem um cardume aqui. Essas piabinhas são diferentes. São outra espécie, né? Esse aqui, na verdade, é os tetra. Vocês já devem estar bem conhecidos desses peixes aqui no canal, né? Exceto por esses aí que tá com uma coloração mais prateada e tal, que tá bem bonito, né? E aí, já tem essas piabinhas aqui e já tem dias que elas estão aí e os oscas não estão comendo. Nem até agora o tucunaréu, eu acho que, não sei se o tucunaréu conseguiu comer algum, o jacundá, não sei. Eu sei que eu vi o jacundá rodando esses bichos aqui, mas se comer algum, não sei o que. A mesma quantidade. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar isso aqui direto, porque eu não sei se eles vão, de fato, comer, mas acredito que sim. Ou seja, a gente vai criar um cardume, né? Grande aqui, a gente vai montar um cardume bem grande desses peixes. E aí, o peixe que quiser comer, vai comer, vai se alimentar. Tem a ração também que eu dou. Contudo, né, tucunaréu, pelo menos o meu não come ração, ele é recente, ele é selvagem. E muitos bem sabem que fazer um tucunaréu comer ração é bem difícil. Então, a gente vai estar sempre alimentando com peixe. E eu não tenho interesse em fazer ele comer ração, até porque é um processo bem complicado. E pra mim, é muito fácil conseguir alimentos pra eles, né? Um alimento vivo. A nossa traíra, ela teve um problema. Com isso, eu tive que separar ela por conta de uma doença que ela manifestou. Que é aquela doença do algodão, né? Acontece, ela também tá com hematomas na boca ali, como vocês podem ver. Parece que infeccionou. Não sei se talvez, acho que até a mesma doença do algodão, que deve estar manifesta ali naquela região machucada. Mas que vocês podem ver, ó, tá um pouco lesionado. Acho que dá pra ver mais ou menos aí, ó. Tava até com um pouco mais de... Tipo, aquele algodão mais forte. Só que aí, o que acontece? Eu tive que separar ela. E eu tô fazendo um banho de sal nela, né? Ou seja, um tratamento de sal. Eu pego ela, coloco 5 minutos no sal, num balde separado. Depois eu tiro e coloco ela aqui. Já fiz hoje de novo, segundo dia que eu tô fazendo isso com ela. Pra ver se ela melhora, né? Nessa doença aí, né? Eu não sei se é fungo, bactéria. Não entendo dessa área. E também eu nunca tratei de peixe antes. Nunca fiz tratamento. Então, assim, eu espero muito que ela se recupere. Então, aqui como vocês podem ver, vou esvazer. Obviamente, né? Não tem nenhum dos outros peixes. Todos os peixes estão lá. E aqui, galera, a gente já... Em breve já vou começar a abrir ele. Fazer grandão, né? Fazer igual o outro ali. Deixar dois lagão. E tô muito ansioso pra fazer isso logo. Tchau, tchau. Então, galera, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí pra fortalecer o canal. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ative o sininho com as notificações. E nos vemos até o próximo vídeo, galera. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Sugestões de vídeos, ideias que vocês querem ver aqui no canal. Beleza? Conto com vocês e até o próximo vídeo. Valeu, fui!